E aí guerreiros, hoje vamos aprender a trocar a placa de potência da lavadora Eletrolux 10kg, modelo LTD11. Galera, a placa de potência é essa placa que fica aqui no centro da lavadora, que tem esse seletor. Nós vamos desmontar o painel e aprender a trocar a placa. Galera, para tirar esse botão, o primeiro passo é tirar esse botão. Para tirar ele, nós vamos usar, a gente puxa, se ele não sai fácil, nós vamos usar duas chaves de fenda. Coloca uma nesse furo, do outro lado, a gente enfia outra e faz a alavanca. A chave já saiu, o botão já saiu. Agora, vamos usar uma chave Philips para tirar esses dois parafusos. Após tirar os dois parafusos, aqui atrás tem mais dois parafusos para a gente tirar. Tirou esses dois parafusos, nós vamos puxar essa tampa para cima e agora para trás. Ela já soltou, agora vamos tirar a placa. É tudo de conector, fácil de tirar. Aqui galera, essa placa original, o código dela fica aqui, 70, 20, 29, 16. É o mesmo código da compatível, tem que ser o mesmo código galera. 70, 20, 29, 16. Aqui galera, a placa da CP, ela é bivolt. É só a gente chegar e conectar na lavadora. Agora a placa original, se ela for 110, a lavadora for 110, é só chegar e conectar. Agora se a lavadora for 220, a gente tem que cortar essa ponte aqui. A gente corta, aí a placa fica sendo 220. Ela vem de fábrica 110, se a gente cortar, aí ela fica sendo 220. Beleza guerreiros? Sempre conferir o código e a tensão da lavadora. Vamos conectar. Não tem segredo, ele encaixa somente na posição. Agora vamos segurar com a mão aqui, ó. E parafusar em cima. Então, vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Após apertar o parafuso, nós vamos encaixar o botão e a meia lua só encaixa na posição. Encaixou o botão, agora vamos colocar os dois parafusos da parte de trás. Mas aqui na frente, galera, tem duas travinhas. Essas travinhas tem que entrar dentro da capa, apertar bastante para baixo. Na hora que encaixar as travinhas, a gente empurra para frente. Vou conferir se está bem justo. Agora na parte de trás, coloco os dois parafusos. Colocou os dois parafusos, agora vamos ligar a lavadora na tomada e fazer o teste. A lavadora já ligou. A lavadora já ligou. Está funcionando beleza. Já começou a funcionar. A válvula do sabão já ligou. É isso aí, guerreiros. Diga para os amigos aí, como trocar a placa da lavadora Electrolux 10 kg. É isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.